Bora lá! Fissura é água que fura de tanto bater Nosso amor é um carrossel Somos feitos sal e mel Nós somos a mistura de um estranho coquetel Um vira e mexe eu digo sim Vou tirar você de mim Mas aí eu te vejo e acende o desejo De um abraço gostoso, de um beijo E a gente se embala, se embola Se cala, se rola e cola no chão E vai pro tapete da sala É mão do pecado, é o pecado na mão Pajão com tesão sempre rima E no auge do clima você diz pra mim Te amo, te adoro, te quero E depois você vira a cabeça E pede que esqueça do nosso prazer E o ciúme é um veneno Me manda na lata E faz esquecer E diz que não volta nem morta Sai batendo a porta Cantando pneu Nem diz adeus É, depois vem me dizendo que foi mal Me fala maior cara de pau De arrependimento e de perdão Pior que eu não consigo dizer não E abro outra vez meu coração É, saudade quando bate é ventaval Você consegue me abalar geral Faz tempo que a gente não se vê Eu sei a gente pode enlouquecer Demora não amor Cadê você?